Mas teve ontem à tarde, Moisés Tucker, outra situação que aconteceu aqui em Blumenau. Por pouco, um ônibus não caiu em cima de uma casa. Foi aqui no comecinho do Garcia. Conta essa história pra gente aí, Moisés. É, bem numa transversal da rua Araranguá, aqui no bairro Garcia, bem no comecinho, né? Próximo ali ao Hospital Santa Catarina. Pois é, imagina o susto tanto pra esse motorista quanto para os funcionários de uma empresa que estavam dentro desse ônibus. Segundo informações, o motorista não conhecia muito ali o trajeto. E olha só, as imagens realmente são chocantes, né? A gente pode ver que o ônibus ficou atravessado, ficou pendurado. Uma das rodas, inclusive, desse ônibus ficou ali ao ar livre. E o detalhe, né, Rodrigo? Embaixo tinha uma residência. Imagina se esse ônibus acaba deslizando e caindo nessa residência. Poderia ter causado aí uma grande tragédia, tanto pra alguém que estivesse nessa casa, quanto também os passageiros que estavam dentro desse ônibus, esses funcionários dessa empresa. Realmente, um grande susto que ninguém quer passar, mas, menos mal, né? Ninguém se feriu, o ônibus ficou ali preso, não caiu. E aí, todo mundo escapou ileso desse grande susto que aconteceu ontem aqui em Blumenau. Rodrigo? Obrigado, Moisés. Daqui a pouco você volta com mais informações pra gente ali direto do Parque Vila Germânica.